Ferroviária de Caruaru, que tem muitos espaços bem bacanas, montados, né? Pra as pessoas que forem até lá durante esse período junino. E tem um lugar bem importante, Mário Flávio, pra atender o turista. Porque a gente sabe que muita gente passa por Caruaru nessa época do ano. Gente, dos mais variados locais. E é preciso, né, informar onde é que as nossas festas acontecem. Onde as pessoas podem comprar uma peça de barro, levar uma lembrança pra casa. Onde as pessoas podem se hospedar, restaurantes, enfim. Patriota Júnior, como é que funciona esse espaço aí na estação? Oi, Renata. Pois é, não basta você apenas receber esse turista, né? Tem que ter toda uma estrutura adequada, né, de suporte, de informações. Pra que esse turista aproveite ao máximo a nossa maior festa. Nós estamos aqui no Centro de Atendimento ao Turista. Na estação ferroviária. Fica bem próximo aqui do pórtico de entrada. Aqui esse espaço, ele funciona de quarta a domingo. Sempre das duas da tarde à meia-noite, né? A gente vai conversar aqui sobre isso com a Maria Bethânia Ferreira. Que é coordenadora de turismo. Bethânia, bom dia. Bem-vinda à Rádio Cidade. Então, o que é que vocês oferecem aqui de suporte, de informações pros turistas que chegam, né, na nossa festa? Bom dia a todos. Oferecemos todas as informações sobre os equipamentos turísticos das cidades. Oferecemos também o nosso passaporte, o passaporte de Pernambuco, né? Que isso aqui é um projeto, governo do estado com o município. E pra a pessoa seguir, receber o passaporte, segue o Conheça Caruaru. E aí a gente tá aberto de quarta a domingo e temos pessoas bilíngue aqui dentro do CATE pra poder receber o turista, que a gente sabe também que vem turista de fora do Brasil. E aí a gente tem todas as informações sobre o evento e sobre os equipamentos turísticos. Tem centro de atendimento também nos outros polos de animação aqui do São João? Nós temos sim. Nós temos centro de atendimento na Feira de Artesanato, na Casa Rosa. Nós temos centro no Alto do Moura e no Monte Bom Jesus. Todos eles equipados com programação, todos eles equipados com os nossos roteiros dos polos das festas e com pessoas capacitadas para poder receber o turista. A gente gosta de se preparar antes de vir pra cidade, né? Dá aquela pesquisada na internet pra saber todos os detalhes. No mundo virtual também, esse turista consegue ter acesso a tudo que a cidade tem a oferecer durante esse mês de junho? Consegue sim. O turista acessa o site Conheça Caruaru. e dentro do site encontra toda a programação, tudo quanto é equipamento turístico, trade turístico, restaurante, hotel, agência de viagem, bar, a estrutura do evento, tudo sobre o São João e sobre a cidade o turista consegue encontrar lá no site. Como essa estrutura, ela atrai ainda mais gente aqui pra nossa festa, né, Betânia? Olha aqui, por exemplo, aqui a Betânia tá segurando. Aqui você tem imagens da Serra dos Cavalos, Serra dos Cavalos, Feira de Caruaru, Feira de Caruaru, Alto do Moura, Monte Bom Jesus, a Via Parque, o São João, tudo sobre os nossos equipamentos turísticos nós temos lá no site também. E aí é só acessar o Conheça Caruaru, né, que o turista vai saber tudo sobre o São João, sobre os equipamentos, sobre a cidade, sobre o trade turístico. Esse material também é distribuído nos polos? Esse material é distribuído nos polos também. Tá certo, então. Obrigado pelas informações. Conversamos aqui com a Maria Betânia Ferreira, que é coordenadora de turismo, detalhando pra gente, né, como funcionam aqui os atendimentos no Centro de Atendimento ao Turista. Esse é aqui na Estação Ferroviária, mas também tem outros polos, Alto do Moura, Casa Rosa e por aí vai. São João na cidade, a festa começa aqui. Valeu, patriota! Nove horas e cinquenta e nove minutos. Tchau, tchau!